Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. O nosso tema tem sido o sistema cardiovascular e falamos sobre algumas células do sangue, mas não são apenas estas células que o formam. O sangue, em sua maior parte, é formado por uma substância chamada plasma. O plasma é a parte líquida do sangue e, embora possua uma cor amarelada, é formado quase totalmente de água, mas também possui substâncias como sais, vitaminas e moléculas que ajudam na coagulação do sangue. Uma destas moléculas se chama fibrinogênio. É através desta substância que será produzida a fibrina, que faz parte da coagulação. É dentro do plasma que ficam as hemácias, os leucócitos e as paquetas. Se pensarmos que o sistema cardiovascular é quem faz o transporte de células, oxigênio e nutrientes para todo o corpo. É através do plasma que estas células conseguem se locomover pelos vasos sanguíneos. Além da função de transporte das células, o plasma exerce outra função de transporte, a do gás carbônico. Vimos que as hemácias transportam parte do gás carbônico produzido pelas células até os pulmões para serem expelidos através da respiração. Mas quem transporta a maior parte do gás carbônico é o plasma, onde fica diluído até chegar aos pulmões. Para fazer exames de sangue, muitas vezes é preciso tirar o fibrinogênio do sangue. Os técnicos usam uma outra substância, chamada anticoagulante. Retirado o fibrinogênio, o que resta do plasma é chamado de soro. O sangue é formado por muito mais coisas do que você imaginava, não? Por hora é só pessoal, nos vemos na próxima! Que tal fazer com que o ensino de ciências chegue para mais crianças? Se inscreva no canal e compartilhe este vídeo! Tchau! Tchau!